Bom dia, eu sou o Yuri e esse aqui é o meu trabalho de microcontroladores, projeto final. Basicamente eu criei um emulador NES, que faz a conexão Bluetooth com o controle de PS4. Eu adaptei as bibliotecas para fazer o controle dos dois, juntar os dois e assim a gente poder usar o controle para poder jogar no simulador. Como a gente pode estar vendo ali na tela. Dá para ver aqui o controle funcionalmente. O emulador em si tem alguns problemas de performance. E ai tu utilizou o cabo RSA, né? O cabo RSA para sair de vídeo e de áudio. E foi isso basicamente, foi um projeto relativamente simples. Mas muito legal de fazer, porque eu pude adaptar esse controle de PS4 e os controles normais que eles aceitavam eram controles de Wii. Então é muito útil, porque abre outros caminhos para trabalhos usando controles de PS4 em outros programas. Eu expliquei isso no meu artigo que, por exemplo, a mesma pessoa que teve uma ideia inicial para fazer esse emulador, ele também fez um stream de vídeo com alguns vídeos gratuitos a partir de Wi-Fi. Seria interessante, por exemplo, poder fazer a conexão de um controle Bluetooth nele. E o NES é o Nintendo da primeira geração, né? O NES é o Nintendo da primeira geração, no caso. Então, parabéns, controle PS4. Teve uma adaptação da biblioteca Bluetooth do emulador para funcionar junto com ele. Parabéns. O NES é o PC4. O PC4 é utilizado na indústria, na aviação e na robótica. Como assim é utilizado na indústria? Faz o que na indústria? Ele controla o acionamento de válvulas, controla o acionamento de condutos de temperatura, controle de fluxo... É P&D, né? Para funcionar o entregado elevativo. E aí, o objetivo desse em questão é que ele tá tentando equilibrar a bola no centro, não é isso? Isso. Imagina como se fosse um avião aterrizando. Ele sofre muitas turbulências. Esse sistema também é usado na aviação para corrigir justamente esse pouso e o voo do avião. Eles vão estar sempre na horizontal. Aí, o sensor é ultrassônico. Ele mede a distância, calcula a distância e faz a realimitação negativa. Isso. Para que o servo motor possa... Vamos perturbar. Perturba o sistema e ele vai tentar manter a bola no centro, não é? Ele vai sempre procurar o centro para se equilibrar. Porque aqui eu marquei como set-point. O set-point e o centro, não é? Isso. Então, parabéns. Estou de 14 centímetros. Parabéns, Paulo. Parabéns.